Com vocês, Jorge e Matheus João Vinicius Olha o Jorge Ele não sabia Que enquanto ele negava amor Eu te amaria Que enquanto ele causava dor Eu te curaria Ele não sabia Que seria minha E agora ele chora E sente a dor que causou Só te tem na memória Sabendo que a vida mudou Ele se apavora Já passou sua hora Agora sou eu Quem abraça o seu corpo depois do banho E agora é pra ficar te olhando Pra dizer E agora é pra ficar te olhando E agora ele chora Depois do banho Que acorda pra ficar te olhando Pra dizer Eu te amo Agora sou eu Que abraça o seu corpo depois do banho E agora é pra ficar te olhando E agora é pra ficar te olhando E agora é pra ficar te olhando Não fez por merecer Não fez por merecer Não fez por merecer E agora é pra ficar te olhando Prazer Que prazer Que prazer estar aqui com você Que massa Que massa E agora é pra ficar te olhando Que massa E agora é pra ficar te olhando E agora é pra ficar te olhando E agora é pra ficar te olhando